Um grupo de amigos filmou o vídeo que mostra dois chutes que se transformaram em cestas daquelas que num jogo profissional decidem a partida. Os dois chutes vão direto no garrafão. No dia dos dois acertos sensacionais, o Vitor Hugo estava aqui brincando com os amigos como agora. Eles vêm aqui na quadra sintética, recentemente inaugurada aqui no bairro Anchieta, para jogar um pouquinho de basquete. É por aqui que a garotada se encontra e que o esporte é praticado por todos aqui do bairro. O autor da façanha foi Vitor Hugo Konslinski, de 16 anos. Ele trabalha como menor aprendiz e estuda. Mora com a família no bairro Anchieta, pertinho da quadra. Vitor Hugo joga basquete como atividade de lazer, mas não esconde a paixão pelo esporte e o sonho de se tornar um jogador profissional. Jogo já faz um tempo aí, nunca treinei profissionalmente, não tive muito tempo aí para treinar, mas sempre venho aqui na quadrinha de vez em quando. Eu venho aí no final de semana, trabalho à tarde, aí à noite às vezes eu venho aí dar uma treinadinha. A gente pensa em jogar por diversão, mas se um dia Deus quiser dar uma ajuda, né, virar profissional, a gente está aceitando aí. Será bem-vindo. Será sempre bem-vindo, né. A mãe, Lourdes Konslinski, fala do filho com orgulho e destaca a importância do esporte, não apenas na vida de seu filho, mas na formação de todas as crianças, adolescentes e jovens. Incentivar mais as crianças, né, que estão aí, que têm muito talento perdido por aí, né, então com a quadra que vai ajudar muita gente. Bom, gente, a pergunta que não quer calar, né, será que foi técnica ou será que foi um extraordinário golpe de sorte de acertar os dois arremessos seguidos de tão longe? Não é para qualquer um. Vamos fazer um tirateima agora? Ô, Vitor, manda ver aí a remessa. Vai lá. E? Caramba! Não foi dessa vez a bola na mão do repórter que não tem talento nenhum para o basquetebol. Mas está valendo. Vai lá, Vitor. O futuro é você quem faz. Ô, maravilha! E foi para a sexta! E aí